Conta-me a história da Velha Gruta. Quantos anos têm? Como é que surgiu a ideia? O conceito responda um bocadinho sobre isso, porque eles são franceses e tentaram fazer um prazer muito bom, e isso foi um bocado natural. Apesar de ter nós, a nossa clientela, se ela é bem-vindo, é isso.